MÚSICA Sentado no banco da praça, ninguém me vê mais Eu juro, por toda a ternura, eu não te quero mais Sentado no banco da praça, ninguém me vê mais Eu juro, por toda a ternura, eu não te quero mais Nesta hora eu queria que fosse igual a andorinha Voou Voou, eu queria que fosse, eu queria voar Ao deserto além, onde não tem ninguém Só assim eu esquecerei de você, meu bem Ao deserto além, onde não tem ninguém Só assim eu esquecerei de você, meu bem Sentado no banco da praça, ninguém me vê mais Eu juro, por toda a ternura, eu não te quero mais Sentado no banco da praça, ninguém me vê mais Eu juro, por toda a ternura, eu não te quero mais Esta hora eu queria que fosse igual a andorinha Voou 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 O alto eu queria que fosse, eu queria voar Ao deserto além, onde não tem ninguém Só assim eu esquecerei de você, meu bem Ao deserto além, onde não tem ninguém Só assim eu esquecerei de você, meu bem Ao deserto além, onde não tem ninguém Só assim eu esquecerei de você, meu bem Ao deserto além, onde não tem ninguém Eu saí para o trabalho, deixando Lady Laura em casa Quando eu cheguei de volta, vejo a porta fechada Eu pensei comigo mesmo, estou sendo traído Pelo grande amigo meu Eu pensei comigo mesmo, estou sendo traído Pelo grande amigo meu Laura, eu te peço pelo amor de Deus Não vai fazer o que a Leviane fez Me traiu Pelo grande amigo meu Laura, eu te peço pelo amor de Deus Não vai fazer o que a Leviane fez Me traiu Eu saí para o trabalho, deixando Lady Laura em casa Quando eu cheguei de volta, quando eu cheguei de volta Pelo grande amigo meu, deixando Lady Laura em casa Pelo grande amigo meu, deixando Lady Laura em casa Eu te peço pelo amor de Deus Pelo grande amigo meu, deixando Lady Laura em casa Pelo grande amigo meu, deixando Lady Laura em casa Pelo grande amigo meu, deixando Lady Laura em casa Pelo grande amigoம, deixando Lady Laura em casa Pelo grande amigo meu, deixando Lady Laura em casa Pelo grande amigo meu, deixando Lady Laura em casa Deixar a mulher em casa, sair-se abraçado, com mulher de cabaré. Deixar a mulher em casa, sair-se abraçado, com mulher de cabaré. Quando eu tinha dinheiro, tinha mulher de carrada. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. E nada de mulher. E nada de mulher. Cuidado meu amigo, para não acontecer com você. Que aconteceu comigo, pode acontecer com você. Deixar a mulher em casa, sair-se abraçado, com mulher de cabaré. Deixar a mulher em casa, sair-se abraçado, com mulher de cabaré. Quando eu tinha dinheiro, tinha mulher de carrada. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, os amigos se afastaram, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, e nada de mulher. Dinheiro se acabou, e nada de mulher. Pela mulher do meu melhor amigo, não sei, não sei O que acontece comigo, estou apaixonado Pela mulher do meu melhor amigo Sempre que ela me olha, mexe com meu coração E o que sinto no peito, meu Deus não tem jeito Você quer paixão Sempre que ela me olha, mexe com meu coração E o que sinto no peito, meu Deus não tem jeito Você quer paixão Sempre que ela me olha, mexe com meu coração E o que sinto no peito, meu Deus não tem jeito Você quer paixão Sempre que ela me olha, mexe com meu coração E o que sinto no peito, meu Deus não tem jeito Você quer paixão Sempre que ela me olha, mexe com meu coração E o que sinto no peito, meu Deus não tem jeito Você quer paixão Eu sei que merece, nunca mais sofrer do sentido Não sou O meu braço de pregui Teu olhar me ama, mexe com meu coração Teu olhar me amar, mexe com meu coração Este corpo bonito, me deixou pelido Mas apaixonado, pelas ruas da vida Já me acho perdido Não perco sem saída, minha vida transformou Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu vou fazer Pra esquecer aquela mulher Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu vou fazer Pra esquecer aquela mulher O meu braço de pregui Teu olhar me ama, meu Deus, meu Deus, o que eu vou fazer Teu olhar me amar, mexe com meu coração Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu vou fazer Pra esquecer aquela mulher Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu vou fazer Pra esquecer aquela mulher O que eu vou fazer Pra esquecer aquela mulher O que eu vou fazer Pra esquecer aquela mulher É que eu vou fazer É que eu posso fazer Eu não vou te esquecer Nunca, nunca mais Estudo é lição de São Domingos Maranhão Francisco Marques ao vivo O melhor da série Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encubro Pra ver se eu encubro O meu amor Oh, 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 oh O gente é só teu Eu nem sei aonde Pra que você se esconde Eu vou te procurar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Lua cor de prata, me diga por favor, onde anda aquela ingrata, ou lua, me diga por favor, se ela anda sozinha, ou se tem um novo amor. Você se escondeu, eu nem sei aonde ir, por que você se esconde, eu vou te procurar. Oh lua, me diga por favor, se ela anda sozinha, ou se tem um novo amor. Oh lua, oh lua cor de prata, me diga por favor, onde anda aquela ingrata. Oh lua, me diga por favor, se ela anda sozinha, ou se tem um novo amor. Eu vou pedir a lua. Francisco Max, o melhor da série, para todo o Brasil. Conheci uma linda garota, e por ela, meu coração de amor. Ela dizia que também me amava, mas com o outro, ela se casou. Namoramos um ano somente, e bastante, ou me apaixonei. O amor, o amor existia em mim, a ela, meu Deus entreguei. Meu bem, de mim lembra mais, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Meu bem, de mim lembra mais, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Meu bem, de mim lembra mais, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Meu bem, de mim lembra mais, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Jurou que me amava, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Jurou que me amava, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Jurou que me amava, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Jurou que me amava, jurou que me amava, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Jurou que me amava, jurou que me amava, jurou que me amava, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Jurou que me amava, jurou que me amava, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Jurou que me amava, jurou que me amava, jurou que me amava, mas casou com outro rapaz. Jurou que me amava, jurou que me amava, jurou que me amava, jurou que me amava, jurou que me amava. Valeu! Eu fui ao carimbo e deixei minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei fogo e café Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastor, consome, tá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu gosto é pra beber Com meus amigos eu bebo com prazer Com meus amigos eu bebo com prazer Legiane, Legiane, meu amor Legiane, eu te quero, meu amor Legiane, eu te peço pra você voltar Vai, volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Vai, volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Bebo, eu bebo mesmo, eu gosto é pra beber Com meus amigos eu bebo com prazer Com meus amigos eu bebo com prazer Legiane, Legiane, meu amor Legiane, eu te quero, meu amor Legiane, eu te peço pra você voltar Pai, volte, meu bem Pai, volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Pai, volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Volta, meu bem Volta, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar demais Aquele abraço do cantor Francisco Marques para todo o Brasil Estou amando uma mulher Esta mulher pode ser você Capitei meu telefone Mas você não quis ligar Que eu vou te perdoar Então eu vou beber Então eu vou chorar Se aquela mulher não voltar Eu vou beber Vou cair no seu bar Então eu vou beber Então eu vou chorar Se aquela mulher não voltar Eu vou beber, vou cair no seu bar Estou amando uma mulher, essa mulher pode ser você Eu já te dei meu telefone, mas você não quis me atender Então eu vou beber, por isso eu vou chorar Se aquela mulher não voltar, eu vou beber, vou cair no seu bar Então eu vou beber, por isso eu vou chorar Se aquela mulher não voltar, eu vou beber, vou cair no seu bar Eu vou beber, por isso eu vou beber, vou cair no seu bar Ao vivo, para todo o Brasil Tentei de um misturo ou tudo se está, que é de luta e por comunidade Meu melhor sonho é seguir nessa estrada, pois é por ela que eu tenho amizade Às vezes falo para os meus amigos, esse trabalho vai ficar bonito Que hoje em grande eu vou criar coragem, eu vou topar o que der e o que vier Eu vou em frente e toque o cê de novo Ao lado do povo, nos braços da mulher Eu vou em frente e toque o cê de novo Ao lado do povo, nos braços da mulher Tentei de um misturo ou tudo se está, que é de luta e por comunidade Meu melhor sonho é seguir nessa estrada, pois é por ela que eu tenho amizade Às vezes falo para os meus amigos, esse trabalho vai ficar bonito De hoje em grande eu vou criar coragem, eu vou topar o que der e o que vier Eu vou em frente e toque o cê de novo Ao lado do povo, nos braços da mulher Eu vou em frente e toque o cê de novo Ao lado do povo, nos braços da mulher Eu vou em frente e toque o cê de novo Ao lado do povo, nos braços da mulher Alô Brasil Uma calcinha pendurada no cabide, o tiã, o vestido, a garota que eu sou fã Ela ficou à vontade às onze horas, só deixei-se embora, cinco horas da manhã Um relógio pendurado na parede, uma cama e uma rede, para nós dois escolher A rede não é bom para quem se ama, para amar prefiro a cama, é o dia amanhecer Um amor, eu estou acostumado, carinho faço a vontade em amar uma mulher Na varanda sou eu que sou chefe dela, meu quarto e a irmã dela, faço tudo que ela quer Um amor, eu estou acostumado, carinho faço a vontade em amar uma mulher Na varanda sou eu que sou chefe dela, meu quarto e a irmã dela, faço tudo que ela quer Um relógio pendurado na parede, uma cama e uma rede, para nós dois escolher A rede não é bom para quem se ama, para amar prefiro a cama, é o dia amanhecer A rede não é bom para quem se ama, é o dia amanhecer A rede não é bom para quem se ama, é o dia amanhecer Mulher, quando muito preocupado, com o que está ante nós acontecendo Você já não me olha como antes, é final que nosso amor está morrendo Nós dois na cama já não tem mais nada a ver, o nosso beijo já não tem mesmo sabor O que rola entre nós é fantasia, é simplesmente a aparência de amor Vamos terminar de ver, o que rola entre nós é fantasia, é simplesmente a aparência de amor Vamos terminar de ver, já não dá mais pra segurar Vamos mudar a nossa vida, é melhor me separar Vamos terminar de ver, já não dá mais pra segurar Vamos mudar a nossa vida, é melhor me separar Mas dois na cama já não tem mais nada a ver, o nosso beijo já não tem mesmo sabor O que rola entre nós é fantasia, é simplesmente a aparência de amor O que rola entre nós é fantasia, é simplesmente a aparência de amor Vamos terminar de ver, o que rola entre nós é fantasia, é simplesmente a aparência de amor Vamos terminar de ver, já não dá mais pra segurar Vamos mudar a nossa vida, é melhor me separar É melhor me separar Vai cadê o CD Brasil? Acha, vai direto Só o Carlão Costa E aliás, é melhor me separar dairye do mundo Prozent GO Agency Eu acendo mais um cigarro, eu entro no meu carro e saio por aí Procurando, tentar e esquecer, mas as ruas dessa estrada eu me lembro que mostrei Tenho a saudade, aperto meu coração, eu ligo, troco a pica, escuto aquela canção É lindo os momentos com você, ou mais potente, eu consigo te esquecer É lindo os momentos com você, ou mais potente, eu consigo te esquecer Honro demais, honro demais Pra de novo ter você, quer nascer a minha paz Honro demais, honro demais Pra de novo ter você, quer nascer a minha paz Honro demais, honro demais Honro demais, honro demais Pra de novo ter você, quer nascer a minha paz Pena ser a minha paz, ouro demais, ouro demais, pra de novo ter você. Pena ser a minha paz, ouro demais, ouro demais, pra de novo ter você. Pena ser a minha paz. Pena ser a minha paz, ouro demais, ouro demais, ouro demais, pra de novo ter você. Quando eu entro no meu carro, o solirão entra comigo, somente pra causar o meu sofrimento. É noite nas estradas, quando chega a madrugada, eu ainda não dormi, só pensando em você. Sozinho pela estrada, vejo a pista molhada, um vento frio, tanto falta de você. Vejo na beira da estrada, uma linda mulher coitada, eu tô carona, mas não vou trair você. Meu carro velho, vai fumaçando pela estrada, hoje eu vivo viajando, e amanhã estou voltando, pros braços da minha amada. Meu carro a mim, me jogue nos braços dela, eu vou beijar a sua boca, vou tirar a minha roupa, e vou me entregar pra ela. Eu vou beijar a sua boca, vou me entregar pra ela. Quando eu entro no meu carro, solidão entra comigo, somente pra causar o meu sofrimento. É noite nas estradas, quando chega a madrugada, eu ainda não dormi, só pensando em você. Sozinho pela estrada, vejo a pista molhada, um vento frio, tanto falta de você. Vejo na beira da estrada, uma linda mulher coitada, eu tô carona, mas não vou trair você. Meu carro velho, vai fumaçando pela estrada, hoje eu vivo viajando, e amanhã estou voltando, pros braços da minha amada. Eu vou beijar a sua boca, vou tirar a minha roupa, e vou me entregar pra ela. Eu vou beijar a sua boca, vou tirar a minha roupa, e vou me entregar pra ela. Eu vou beijar a sua boca, vou tirar a minha roupa, e vou me entregar pra ela. Eu arranjei uma mulher, ela não tem coração, tudo que faço por ela, ela me deixou na mão. Qual dia encontrei Lisienne, deitada lá no seu colchão, hoje ela não me quer, só quer me deixar na mão. Lisienne, oh Lisienne, meu grande amor. Lisienne, oh Lisienne, não me deixe, por favor. Lisienne, oh Lisienne, meu grande amor. Lisienne, oh Lisienne, não me deixe, meu amor. Lisienne, oh Lisienne, oh Lisienne, não me deixe, meu amor. Lisienne, oh Lisienne, eu arranjei uma mulher, ela não tem coração, tudo que faço por ela, ela me deixou na mão. Um dia encontrei Lisienne, um dia encontrei Lisienne, pintada lá no seu colchão, hoje ela não me quer, só quer me deixar na mão. Lisienne, oh Lisienne, meu grande amor. Lisienne, oh Lisienne, não me deixe, por favor. Lisienne, oh Lisienne, meu grande amor. Lisienne, oh Lisienne, não me deixe, por favor. Não me deixe, pelo amor. Não me deixe, meu amor. Música Nunca me deixe, por favor. Não me deixe, por favor. Não me deixe, pelo amor. Eu te amo muito. Eu não posso viver sem você. Eu te amo tanto. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Meu mundo, meu prazer Leite, leite, meu bem Falte leite, sem você eu sou ninguém Leite, leite, meu bem Falte leite, sem você eu sou ninguém Sigo com estrada sem rumo Eu não me acostumo viver sem você Ou você É tudo que quero Tudo que eu mais venero Meu mundo, meu prazer Leite, leite, meu bem Falte leite, sem você eu sou ninguém Leite, leite, meu bem Falte leite, sem você eu sou ninguém Leite, leite, seu bem Leite, leite, meu bem Falte leite, volte leite Sem você eu sou ninguém Volte leite, volte Sem você eu sou ninguém Volte leite, meu bem Eu não sou ninguém Francisco Marques Francisco Marques Francisco Marques Francisco Marques Francisco Marques Que tenho no coração Banda A, tu és a minha paixão Tu és a coisa barriga Que tenho no coração Tu és a coisa barriga Que tenho no coração Tu és a coisa barriga Que tenho no coração Cuidado meu amigo Para não aconteça com você O que aconteceu comigo Tinha mula de carrada Dinheiro se acabou Os amigos se afastou E nada de mulher Dinheiro se acabou Os amigos se afastou E nada de mulher E nada de mulher E nada de mulher Cuidado meu amigo Para não aconteça com você O que aconteceu comigo Pode aconteça com você Deixar a mulher em casa Daí se abraçado Com mulher de cabaré Deixar a mulher Deixar a mulher em casa Daí se abraçado Com mulher de cabaré Quando eu tinha dinheiro Quando eu tinha dinheiro Tinha mula de carrada Dinheiro se acabou Os amigos se afastou E nada de mulher Dinheiro se acabou Os amigos se afastou E nada de mulher Dinheiro se acabou Os amigos se afastou E nada de mulher E nada de mulher E nada de mulher Obrigado gente Alô Brasil Francisco Marques Gravando Eu arranjei uma mulher Ela não tem coração Tudo que faço por ela Ela me deixou na mão Um dia encontrei Lucien Putada lá no seu colchão Hoje ela não me quer Só querem deixar na mão Só querem deixar na mão Lucien Oh Lucien Meu grande amor Lucien Oh Lucien Não me deixe o amor Lucien Oh Lucien Meu grande amor Lucien Oh Lucien Oh Lucien Não me deixe por favor Lucien Oh Lucien Oh Lucien Eu arranjei uma mulher Eu arranjei uma mulher Eu arranjei uma mulher Eu arranjei uma mulher Não tem coração Tudo que faço por ela Tudo que faço por ela Tudo que faço por ela Ela me deixou na mão Oh Lucien Oh Lucien Eu encontrei Lucien Deitada lá no seu colchão Hoje ela não me quer Só querem deixar na mão Lucien Oh Lucien Meu grande amor Lucien Oh, liciem, não me deixe, meu amor Liciem, oh, liciem, meu grande amor Liciem, oh, liciem, não me deixe, por favor Não me deixe, meu amor Nunca me deixe, por favor Não me deixe, meu amor Nunca me deixe, por favor Não me deixe, não me deixe Nunca me deixe Eu te amo demais Eu não posso viver sem você Não posso ficar sem você Obrigado, liciem Ei, o meu carro depressa no farol fechado Uma morena do carro bem meio Parou pro meu lado Ela me olhou com aquele olhar que machuca a gente Naquela hora fiquei tão contente Mas eu confesso que me apaixonei Na minha frente Você vê um carro bem meio Aí pela cidade Com uma morena linda de verdade Com caridade Não me deixe, não me deixe 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 Eu não sei Eu não sei Você vê um carro em meia e pela cidade Uma morena linda de verdade Com caridade mande me dizer Você vê um carro em meia e pela cidade Uma morena linda de verdade Com caridade mande me dizer Você vê um carro em meia e pela cidade Uma morena linda de verdade Com caridade mande me dizer Valeu, um abraço pra toda a galera do Brasil Alô Brasil, estamos aqui no estúdio FQF, gravações Gravando 60 CD, ao vivo Para todo o Brasil Faze um pacor De mim deixarei em paz Já te amei Mas não te amo mais Agora chega Te amo só Já te amei E não te amo mais Sai de mim Mulher ingrata Eu não te quero Nem brilhada em prata Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais é de te amar Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais é de te amar Abraçou aí pra todo o Brasil E tá comigo aí pra te amar A esperança de luxo Para todo o Brasil Faz-me o amor De mim deixarei em paz Já te amei Mas não te amo mais Agora chega Te amo só Já te amei E não te amo mais Sai de mim Mulher ingrata Eu não te quero Nem brilhada em prata Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais é de te amar Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais é de te amar Eu não te amo mais Tá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto